Olá, meus amores! Gente, hoje eu vim aqui para atualizar um vídeo da Nancy Flores. Então, gente, olha só que beldade essa nossa modelo usando esse macaquito, olha, maravilhoso, da Nancy Flores, gente. Fala só que se não é um luxo esse nosso canal. Gente, olha, vocês que estão pedindo esse macaquito, olha, nossa amiga está usando, ele tem várias cores, ela vai falar para vocês os modelos, as cores, os valores de atacado, essa cor, né, tem a que você está usando, o amarelo. Tem o amarelo, tem o vermelho, tem o pink, o preto, o off, que não podia faltar. Ah, com certeza. Aquele nude básico, super rico, que toda mulher precisa... Cara de rica mesmo. E temos o coral. Gente, que luxo, olha só. Os nossos macaquinhos, eles têm numeração do P ao G, e depois a gente tem a linha plus size, que vai do 48 ao 54. Aham. O PMG sai 50 reais no atacado, mínimo de 6 peças, para envio para o transportador é 12. Aham. O plus sai 70 reais, aí é o 48, 50, 52 e o 54. Ok. E essa calça? Essa é a nossa calça de óbvio, que ela é carro chefe da loja, que tem reposição o ano inteiro. Ela tem PMG, que sai 30 reais no atacado. Depois a gente tem a linha plus, que é do 48 ao 54, que já sai 35. Pessoal, lembrando que a Nancy Flores e Cairo Modas, como eu sempre friso, né, são a mesma loja. Então, eles enviam pelos correios, ok, meus amores? Eles enviam pelos correios, eles fazem parte da nossa lista de fornecedores nota mil. Então, vocês sabem que vocês podem comprar de óleos fechados, que eu garanto, eu recomendo, ok? Então, quando eu falo que fornecedor faz parte da nossa lista de fornecedores confiáveis, é porque vocês podem comprar sem medo. Ok, meus amores? Amiga, agora vamos, ó, deixa eu te perguntar. Essa blusa aqui... A gente tá com a coleção de texante agora. Aham. Ela faz a numeração PMG. Aham. Porém, a gente não tem grado, a gente tem peças sortidas. Ah, ok. Às vezes muda a estampa, muda o detalhe. Devido à demanda, viu, pessoal? Por conta, né, da demanda, então, olha... A calça Love nossa, ela tá com uma peça de combo, levando quatro peças. Aham. Só mesmo as estampas, só muda o fundo da calça, a cor, né? Ok. Ela faz R$100,00, as 4 por 100. 4 por 100, ok, amores? Um combo de 4 por 100 dessas calças. Essa nossa calça é a calça coxá, ela tem esse detalhe aqui em cima, já vai com esse passante pra formar o cinto. Ela sai R$35,00 no atacado, lembrando que ela tem PMG e depois tem a linha pulsar, que já é de R$48,00 até o R$54,00. E essa nossa blusinha é a basiquinha, que também todo mundo precisa ter. É. A nossa basiquinha é R$20,00. A peça coringa. E também tem tamanho, o MG e GG. R$20,00, pessoal. A blusa e a calça? R$35,00. R$35,00 a calça. Todos PMG e GG. Essa aqui, né, que é as cores da calça? Sim, essa daqui já é a nossa calça de alfaiataria. Ela já vai com o cinto, o cinto é encapado. Essa calça também tem disponível no tamanho PMG e depois na linha plus. Todas as peças da loja a gente tem no tamanho plus, que vai até o R$54,00. Aí essa sai R$35,00 no atacado e a plus sai R$38,00. Ok. Esse daqui é o nosso magasinho. É, que a gente acabou de mostrar. Lindo, maravilhoso. Gente, eu ando apaixonada por cor pink. Então, e se você coloca um cintão lá, você pode colocar um cinto nele também. Ah, lembrando que ela me falou agora há pouco, que ele pode ser usado, né? Com dois passantes. Vai com esse passante de corrente e acompanha uma fita do próprio tecido. Que é pra você deixar mais ajustado, quem não gosta de decote. Apesar que ele não fica com o decote capace, ele fica com o decote mais fechadinho. É, você ajusta o decote. Então, você pode usar fita pra deixar ele mais fechadinho, né? Pra as mais recatadas do lar. Essa daqui é a nossa calça jogger, né? Aham. A minha dos pais. Ela começa do R$48,00 até o R$54,00. Aham. E aí, a gente vai dar composição com a nossa fechante. A nossa fechante, ela tem alguns detalhes, né? Gente, olha que delicado, muito fofo, gente. Olha. E todos tem tamanho PMG e GG. Agora, eu vou mostrar um pouco lá dentro, né? Que tem mais novidades. Esse macacinho nosso, ele tem disponível tamanho PM, desculpa, MG. Aham. Também tem cores disponíveis. Esse é o G, que dá de manumeração até R$44,00. Aí, agora, a gente lançou o mesmo macacão. Quais cores tem dele? O preto, verde militar, vermelho e o areia. E o valor é? Sai R$60,00 no macacado. Tá, ok. Esse macacão longo, a gente acabou de desenvolver ele. Aham. É uma peça linda. Ele tem tamanho MG. Também tem várias cores disponíveis. Ele tem uma fenda linda na lateral. Gente, olha que luxo essa fenda. Maravilhosa. Lembrando que ele vai com dois passantes também, tanto de corrente como esse. Ele tem essa manga super diferenciada. O cinto é só uma acessória, mas ele tem tamanho e coro. Pessoal, lembrando que esse macacão, ele é praticamente o mesmo macaquito curto, só que longo. Pra quem quer o macacão, então tem. Fala, ah, eu gostei do macaquito, mas eu preferia se fosse longo. Então, aqui também tem pra todos os gostos. Ok, amores? Então, tem as cores lá. Olha esse vestido aqui, gente. Esse vestido é um luxo. O pessoal pede muito. Quais as cores desse vestido? Esse vestido tem preto, coral, o walk, o areia e o nude. Gente, é. Mostra ele pra mim aqui, por favor. Olha, gente. É vestido trapézio, né? Que fala ele? Sim, ele tem um ajuste nas costas. Onde você faz o modelo dele. Tanto pode ser mais ousado, mais nu, como pode ser mais fechado. Gente, é lindo, lindo esse vestido. Pessoal, lembrando que tem as fotos, né? Na nossa amiga modelo no Instagram da loja. Tá ok? Eu vou mostrar o contato pra vocês. Eles enviam pelos correios acima de 10 peças variadas. Se vocês falarem que viu no canal Empreendedor Nota Mil, da Rô, então eles enviam até 6 peças variadas. A partir de 6, ok? Eles enviam a partir de 10. Vocês falando que viram no nosso canal, eles enviam a partir de 6 peças. Ok, amores? Vou mostrar o contato da loja. Olha, o contato da loja. O Instagram da loja. Pessoal, ó, lembrando que o antigo Instagram Cairo Modas, ele foi hackeado, ok? Então, esse é o Instagram correto, oficial. Pessoal, fiquem muito atentos quando vocês forem comprar pela internet, porque tem muitos fornecedores que tiveram seu Instagram hackeado, ok? Então, confiram, vejam se o número do WhatsApp, vejam se não tem as notificações dos comentários desativados, ok, amores? Lembrem-se que o nosso trabalho é focado pra que vocês não caiam em golpes da internet. Então, todo cuidado é pouco. Então, aqui é o contato da loja, o WhatsApp, o Instagram e beijos, até o próximo vídeo.